Amigos, é curioso que os jogadores do Flamengo sempre citam orientações do Jesus. Depois de cada jogo, eles sempre falam, o Mister pediu isso, o Mister pediu aquilo, a gente mexeu isso, a gente fez aquilo. É um time que fala muito bem a língua do técnico. Não parece isso pra vocês também? Muito, muito. E eu acho que, a gente tá conversando com o Mônica aqui fora, esse cara tá crescendo cada jogo. Qual, Rafinha? Rafinha. O quanto ele é importante. Eu tava vendo o Felipe Luiz já abaixo daquilo que ele pode render, mas o Rafinha do outro lado, impressionante. O vigor físico dele, a capacidade que ele tem de cortar caminho por dentro, o cruzamento dele perfeito na cabeça do Bruno Henrique, um jogador que levanta a cabeça pra dar um passe, não foi um cruzamento. Então, assim, as variações que o Rafinha coloca na equipe do Flamengo é impressionante a cada jogo que passa o crescimento dele. Você falou do Felipe Luiz, tem algum paralelo o gol que o Flamengo levou em Lima, do River Plate, que foi pro lado esquerdo também, com o gol de hoje? Você acha que tem algum paralelo? Hoje, todo mundo estuda, todo mundo. Inclusive, com certeza, esse técnico citou muito o jogo do River Plate contra o Flamengo. Com certeza citou, porque marcou alto, marcou os principais jogadores que começam a jogar do Flamengo, né? Somente os volantes do Flamengo, os meias, não deu espaço. Aí vem, claro, o segundo tempo, a boa técnica do Flamengo, a parte física toda, né? Então, se estudou demais. E esse lado, realmente, está com um pouco de dificuldade. O Paulo tem razão. Esse lado do Flamengo, realmente, tem que ter um pouquinho mais de cobertura e, com certeza, vão buscar agora as informações do jogo, vão estudar o jogo, os próprios caras aqui, setor de inteligência do Flamengo, e vão ver que estão jogando muito por aí e vai ter um pouquinho mais de cobertura, com certeza. Até no próprio Mari, né? Quando você pega ele individual, na velocidade, ele está muito exposto. É verdade. Ele não está em cobertura para aquele lado também. Mas tanto é, você vê, que como o Jesus sabe disso, por isso que ele joga com a linha bem alta. Exatamente. Porque se jogar apostando corrida, vai ter problema. Vamos lá para o estádio Calife Internacional, em Doha, conversar com a nossa equipe que transmitiu a partida. Narração de Gustavo Villani, comentários de Lédio Carmoni e Petkovic. Fala, Guga. Bem-vindo, meu velho. Tudo bem, Rizek? Alô, mesa. Muricy, Paulo Nunes, ao grande Nori. Estamos aqui, estádio Califa. Torcedor do Flamengo já praticamente deixou quase todo o espaço destinado a ele aqui atrás de um dos gols. Aliviado, né? A gente veio ressaltando ao longo da transmissão que esse é um time que, em mais de uma oportunidade, precisou ser colocado à prova no segundo tempo. E, às vezes, até no instante final. Relembramos o jogo, o gol de cabeça do Rodrigo Caio, já nos acréscimos no Maracanã. Aliás, foi o último jogo do Abel no comando do Flamengo. A virada de 3x2 no Maracanã. Depois teve, agora, mais recentemente, o jogo do Engenhão contra o Botafogo. A própria decisão da Libertadores. Então, assim, em nenhum momento eu vi um Flamengo desorganizado. Podia não estar jogando, eu não sei o que pensa o Lédio, o que pensa o Petkovic, o fino da bola, como a gente viu em alguns trechos do segundo tempo. Agora, nervoso, rifando a bola, desorganizado, correndo em direção ao próprio gol. Não vi isso, gente. Olá, Lédio. Olá, Guga, Pet, amigos da seleção. Eu acho que, em alguns momentos do primeiro tempo, eu vi uma certa desorganização defensiva. E o time muito exposto ao contra-ataque do Al-Rilau. Eu até concordo com o Nori. O placar adverso do primeiro tempo poderia ter sido até maior. Mas não chegou a ser... O Al-Rilau não aproveitou. Não aproveitou essa oportunidade que o Flamengo deu. Agora, no segundo tempo, quando o míster melhorou o time, ofensivamente, e principalmente, na minha opinião, na parte defensiva, o time ganhou mais confiança, conseguiu segurar a bola na frente. E como nesses jogos que você falou, achou soluções para resolver a partida. E a solução hoje, mais uma vez, foi óbvia. Foi Bruno Henrique. E foi aquela que tem surpreendido nessa reta final. Diego, um jogador que praticamente estava fora da temporada, se recuperou a tempo, foi decisivo contra o Rívia. E hoje voltou a ser decisivo. O Flamengo tem solução. Ele pode não ter uma noite brilhante. De fato, ele não teve uma noite brilhante aqui hoje em Doha. Mas ele sempre acha uma solução. E resolve. Eu jurava que o Bruno Henrique ia bater cruzado nessa bola que ele deu para a Rascaeta. Ele inventou um passe que surpreendeu, pelo menos a mim, aqui da cabine. Pé, te olá. Guga, boa noite aí na seleção. É que, realmente, esse passe me pegou surpreso. Porque eu não esperava. O atacante do Bruno Henrique para fazer esse passe é um passe de um craque, um passe de um jogador de camisa 10. Se fosse um passe de outro jogador, mas o Bruno Henrique não é atacante. Nesse momento, ele ver isso, teve essa visão e deixou o de Rascaeta com a bola açucarada na frente de gol. Está realmente de parabéns. Mas como o Lédio está destacando, o Diego entrou, mudou o jogo de novo. Como é importante um camisa 10 para organizar o meio campo quando começou no segundo tempo o Flamengo. Cresceu, mudou, começou a ganhar quase todos os requisitos do jogo. Na dividida, no duelo, no contra-in, na intensidade, na velocidade, na contra-ataque, na segunda bola ofensiva, faltou um pouco de bola, segunda bola defensiva. Aí, aliás, bota a bola no chão. Começa já a tomar, cai um pouco o rendimento, talvez não sei o que aconteceu com o Gerson, um pouco, perdeu o meio campo. O míster coloca o Diego, que de novo faz as coisas. E a importância do departamento médico. Recupera o Diego, recupera o Bruno Henrique, que estava sentindo, a gente estava preocupado antes do jogo, deu algum incômodo na coxa, foi poupado no último jogo, ou no penúltimo jogo, nem jogou. Importante que o Felipe Luiz fez um muito bom jogo e muito bom segundo tempo. E aí, o que ele estava dizendo? Que ele estava sentindo o joelho, mas o departamento médico merecia voto de confiança e está realmente fazendo um trabalho excepcional, todo o conjunto do Flamengo. E recupera esse jogador. Segundo tempo do Flamengo, no estilo do Flamengo, que você falou, festa na favela. Isso aqui, o Flamengo, realmente está de parabéns. Primeiro tempo, acho que foi pego de surpresa. Não esperava essa intensidade, essa velocidade, essa compactação de um avali. Você ouviu o míster dizendo que ele disse para a rapaziada no intervalo, tenham paciência, porque eles vão se desorganizar em algum momento, porque eles não vão aguentar esse ritmo. Isso é cabeça no lugar. Sim, paciência, mas não passiva. Paciência, não se desespere, não se desorganiza. A gente não pode se desorganizar. Como o Flamengo, poucas vezes nesse campeonato, se desorganizou um pouco durante alguma partida. Realmente, o Flamengo, às vezes, não teve intensidade, às vezes, mostrou cansaço, não jogou tão fino como jogou 80%, 90% dos jogos. Mas, segundo tempo, o Flamengo subiu o ritmo, começou a tocar a bola, começou a virar de um lado para o outro. Entrou o Diego, que é realmente qualidade dele, nunca se duvidou. Então, ele vai para a esquerda, toca a bola, faz ligação, vai para a direita, faz um passo assegurado para o Rafinha, vai para a esquerda de novo, faz um passo assegurado para o Bruno Henrique. Ele corre olhando para cima, ele não perde tempo pensando no que fazer. É que domina, toca, vira, gira, protege, sofre falta, enfia, se libera da bola, quando tem que proteger, ele protege, quando tem que dar a passe, ele dá o passo. Faz o time andar, e isso é muito importante. Ô, Rizek, e que história, né? Você se lembra do episódio do aeroporto, em que ele foi apulpado, vaiado, tentativa até de agressão em cima do Diego. Ele fica na temporada, ele renova contrato. Ele tinha um convite para jogar nos Estados Unidos, para ser o capitão do time, ainda com o Abel. Ele fratura a perda, em nenhum momento, até antes dele quebrar a perna, em nenhum momento ele chega a frequentar o banco. Ele faz bico, ele reclama a condição de camisa 10 do Flamengo, a posição dele no time, e ele aparece no Mundial, de novo entrando no segundo tempo, como já tinha feito na decisão da Libertadores, amigo. E o Vilani, o Pet falou, como é bom ver um camisa 10 organizando o time, a gente está falando de um camisa 10 que está jogando de 8, né? De segundo volante. Ele substituiu o Gerson na final de Lima e entrou muito bem, e hoje de novo entrou bem. Professor Muricy, como é que você está vendo o Diego, desde a volta da lesão, entrando nessa função, entrando tão bem no time do Flamengo? Agora, o que é mais importante é ele entender, né? Que ele, por exemplo, ele não é titular aos 90 minutos. Eu acompanho muito, por exemplo, o beisebol. O beisebol, existem jogadores que entram só no final do jogo para decidir o jogo. E é o que acontece com ele. E ele entendeu isso. Ele é muito importante para o time em algum momento do jogo. O momento que não está bom, entra ele. Porque é o cara que tem o passo, o cara que tem o domínio, a experiência, né? Então ele faz a diferença, entendeu? Então ele está num grande momento. Agora, ele entende isso. Ele entende que em alguns momentos ele vai ficar no banco, mas que vai entrar no momento que é preciso. Ele é jogador para isso, entendeu? Hoje. Então, os jogadores têm que entender que o treinador... E outra, o treinador tem aquele plano. Ah, e tem o plano B. Ele fala, opa, se não der certo, eu tenho um plano B. E meu plano B, quando não der certo, você está no meu campo, chama-se Diego. Porque ele tem uma coisa, ele é muito importante no que diz respeito à passe. O Flamengo, quando ele entrou, começou a ter o jogo de novo, de novo, o jogo para ele. Coisa que o Flamengo, no primeiro tempo, não tinha. O Gerson, não sei o que está acontecendo, nos últimos dois jogos do Flamengo, ele não foi bem. Eu não sei se ele está cansado, porque ele repetiu demais o Gerson no jogo, nos jogos. Mas o Diego é o cara para isso, ou seja, para dominar o setor de meio campo. A bola ficou com o Flamengo de novo. E quando a bola fica com um time que nem o Flamengo, é difícil. O time adversário marcou muito bem no primeiro tempo. Agora, a gente conversava muito isso. O ritmo do... Eles não iam aguentar aquele ritmo. Porque, vai desculpar, lá não se treina tanto. E a sequência ia dar, ia acontecer mesmo. Então, Jesus conhece, porque trabalhou lá, e sabia que eles iam sentir o segundo tempo. Aquela marcação alta que tem, que o cara aprendeu com o River, a verdade é essa. Estudou demais o jogo contra o River, e dificultou. Mas, na sequência, veio com o conhecimento do treinador. Explicou aos jogadores, calma que eles vão cansar. E, na hora que ele precisou, ele pôs o número 10, como o Pécio falou. E aí, você põe o número 10, que pensa como pensa o jogo, o Diego, muda muito, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante destacar. Além de todo o conhecimento técnico, tático, de informação que tem o Jorge Jesus e a sua comissão técnica, eu destacaria uma questão que é o lado humano da liderança, que o Muricy tinha, que os grandes treinadores têm. E, às vezes, a gente fala um pouco disso. Deveria falar mais. O Jesus tem uma capacidade de convencer os caras a fazerem as coisas que ele quer que façam. Isso é liderança.